Oi, amiguinhos do YouTube! Hoje estou aqui e a gente vai fazer um sorvete de manga! É, a gente vai fazer um sorvete de manga. É bem saudável isso. Então, vamos lá! Gente, só vai três ingredientes, muito pouquinho, né? Uma manga, jogurte natural, olha, natural. E um pouquinho, bem pouquinho de açúcar. Essa colher a gente vai usar duas colherzinhas não muito cheias de açúcar. Gente, uma dica. O sorvete natural, o yogurte natural, antes de fazer o sorvetinho, é melhor deixar ele 40 minutos no freezer ou na geladeira. Melhor no freezer. Vamos para os ingredientes. A gente vai botar tudo dentro do liquidificador. A gente vai pegar primeiro metade do yogurte. Gente, agora tem que pôr a manga. Vamos lá. A gente vai primeiro pegar o primeiro pedaço. Toda a manga, tá? Nada de um pouquinho mais. E por último, temos que botar duas colherzinhas de açúcar. Só. Gente, tem que ficar nessa cozinha consistente, se aparecendo um múcio. E agora a gente vai botar nesse potinho bonitinho pra botar no freezer. Gente, agora é só botar. Outro horário verde. Não, no freezer. Por duas ou três horinhas, por aí. Gente, se eu experimentar, antes de botar no freezer, tá? Que desesperado, ó. Delícia, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Tente fazer em casa pra ficar bem gostosinho. Com a ajuda do seu papai e sua mamãe. Para você não se machucar e nem se cortar. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Não partem com seus amigos. Segue com a campanha das notificações. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. A vocês. A vocês. Tchau, tchau.